Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a Corrida Monstro Arrombadinho. Os monstros irão ter que encarar, mano, altos lagos. Só não afunda que é GG. Bom, tô aqui com o Mike. E a Bezal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E mais o Emitec e o Vinícius pra fazer a Corrida Monstro Arrombadinho, como eu já falei. Quem criou foi o Moleque Zica 26. E bora lá. Vamos lá. Só pode ir com o Liberator, mano. Por isso que é Monstro Arrombadinho, velho. Porque ele é um monstro, cara. É isso aí, mano. Mano, eu estou sentindo altos NC, mano. Só pra constar, mano. Minha, nossa. É, mano. Ó? 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 É, mano. Corrida Advance do Warfare. Quer dizer, código... Nossa. Começamos na frente do Cassi. Ó. Entendeu? Na frente do Cassi. Ah, não peguei o Burst. Também não. Por senão você ficou parado, né? Não, não. Eu não quis pegar o Burst. Minha. Nossa. Só eu que travei na rampa. Fala sério. Puta, eu também. Eu também travei também. É muito azar. Eu travei... Eu vou rodar o Vinícius. Ih, cara. Ah, tem que... Ah, eu vou ter que comer tudo de novo. Minha. Nossa senhora. Minha. 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 Ah... Esse Vinícius é muito insano. Puta, cara. Tá eu e o Alan aqui tentando subir nessa porra aqui. Eu? Sou eu não. É, 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 é. Não é você não? Quem que é, então? É o Emitec. Emitec. Eu falei que eu não queria correr da bosta, maminha. É o Emitec e velocidade. Boa. Falei nisso, meu computador tinha uma fonte que chamava Emitec. Só que eu não era Speedman. Por isso que eu achei, irmão. É, mano. Eu era Power. É, mano. Emitec Power? É, mano. É, mano. É. E eu tinha uma outra fonte que eu chamava Hedner. Nossa. Eu acho que tirou o sarro da cara do Hedner, mano. Nossa. Na face dele, mano. É, mano. Só porque ele é a diva, você pensa que você pode ficar falando essas coisas. Ah, não, mano. Não. Esse Mike tá insano, mano. Era a fonte da marca Hedner e ela era rosinha, mano. É, mano. São os analgésicos. É, mano. Nossa, cuida. Cuida. Fica boa aqui mais pra frente, hein, velho. Eu não sei. Eu tô muito atrás. Olha, você passou aqui, Mike, pelo cano de passar merda, não é? Tem umas pedras intensas. Olha o esgotinho ali, ó. É, mano. Delícia, hein? Muitas pedras aqui. Minha nossa, que esgotinho, mano. Como assim? Esse é o esgotão. Esse aqui é o esgotão. É, ó. Tudo merda passando por pai. Tudo que é o lado aqui. Olha o troção ali, mano. Ai, não. Ah, droga. Cai, velho. Minha nossa. Vai lá, lá. Pega o arrombadinho. Ai. Caraca. Caraca? Ah. Caraca, mano. Vai lá. Pega o arrombadinho, mano. Não dá, velho. Alguém caiu ali que eu vi, hein, mano. O cara é muito do... Do pro. Olha a rampa. Olha a rampa. Olha a rampa. Nossa. Esse imagino que tá insano. Pega o checkpoint arrombado. Pega. Ah, toma no meu rabo. Não pegou também? Não. Boiola. Ai. Pega esse checkpoint arrombando. Foda, hein, velho. A gente pensa assim. Eu vou me fazer uma boa rampada aqui. Faz a boa rampada. É, uma boa rampada. Ó, não esquece da brodagem aí que eu vou precisar hoje, hein, mano. Minha nossa. Você vai precisar da brodagem hoje, mano? Vou, mano. É igual Powerade, Brody. É, não. Ó, o cara tá lá. O cara tá lá. E aí? Onde, velho? Onde, onde, onde? Ah, não. Ah, ó, 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 ó. Restaura. Eu também fiz, eu fiz, eu tô... Ah, cara. Igual a você, velho. Segura essa. Puta, eu tô quase parando meu carro aqui, velho. Você tá louco. Você conseguiu passá-lo? Consegui. Derrombadinho, velho. Que monstro arrombadinho isso, velho. O outro morrendo aí. Que porra é essa? Puta, não peguei o chá aqui. Morre. Ah, esse coisa é troll mesmo, velho. Nossa, velho. Que salto insano, velho. E, ó, tô na brodagem aqui, hein. Beleza. Não, espera eu aí, espera eu aí. Tô na brodagem, mano. Eu tô longe pra caraca aqui, velho. Tô numa água aqui cheia das pedras. Não, não tá muito longe, não, é mesmo. É, velho. Ele não tá muito longe, não. Não tá muito longe, não. É só mais 100 quilômetros. Você tá insano longe, velho. Tá, merda. Nossa, cara. Que isso? Todo mundo terminou já? Não. Sai pra lá, mano. Não. Meu Deus. Nossa, cabaninha aqui. Meu Deus. Dá pra pegar? Não. Nossa, eu achei, eu achei muito massa aquela parte ali do, do esgotinho. Aqui, ó. Não. What the fuck? Ih, morreu. Ih, morreu. Bom. Vou terminar a corrida. Bom, ó. Nossa. Vai terminar ela? Terminei. Boa. Boa rampinha aqui, né. Boa. Bom, galera. Vai, ô, mano. Eu? Bom, galera. Então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o like favorito. O texudão caiu aí. Não sei o que aconteceu. Pô, texudão, né. É, fala o texudão. Isso aí, fala um tchau aí, Mike. Ô, pessoal, até mais. Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos e fui. Tchau. Tchau.